Oi galera, aqui quem fala é a Tatiana de São Paulo, olha o que acabou de chegar aqui em casa, essa capa linda de poeira do Ragnarok veio lá da Pop Arts Skin, cara, linda, tô apaixonada por essa capa, ficou perfeita no Playstation 5 e assim, entrega super rápida, os caras são bem atenciosos pra gente, recomendo demais a loja, produto de alta qualidade parabéns, Pop Arts Skin, pelo produto perfeito que vocês fizeram e assim, recomendo demais a loja, obrigada pela atenção e gente, comprem, comprem que vocês não vão se arrepender tchau tchau